Olá meus amores, tudo bom com vocês? Vamos embelezar o mundo com amor e sabedoria Vai evitar o seu cabelo? Então esse ingrediente não pode faltar no seu creme Que vai salvar o seu cabelo, né? Essa é a verdade Vai deixar ele sedoso, com muito brilho Se livrar da porosidade E às vezes, eu vejo muito aqui nos comentários Até de quebra, pois é Mas antes da gente contar o nosso segredinho de hoje A gente peça like Curta o vídeo, se inscreva no canal E também compartilha Aquele grupo já sabe, Facebook, Pinterest Que tá cheio de mulher querendo, né? Esse tratamento vai deixar o seu cabelo lindo, maravilhoso, sedoso Depois que pintou o cabelo E também vamos adotar na nossa playlist Tratamento Gente, eu vou deixá-la completinha pra vocês no final do vídeo Lá tem tratamento pra cabelos coloridos, descoloridos Alisados, progressivados Pra tudo, 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 tudo Pra estupiado, pra corte químico Então tem muito E também deixa o valeu pra mim Por favor Já temos o valeu demais aqui no canal Agradecida E também vai me seguir lá no Instagram Alessandro Velay É o mesmo nome aqui do canal Lá também dou muitas dicas de cabelo Que ficam lá no feed mesmo, de frente daqui Vlogs aqui do Orlando Tá imperdível no nosso Instagram Eu vi Eu lavei o meu cabelo Com um shampoo Sem sal Nesse dia você vai lavar o shampoo Com um shampoo sem sal Aqueles shampoos de tratamento, né? Que são chamados shampoos nutritivos Tá bom? É melhor, tá? Por quê? Porque você vai pintar o seu cabelo Serve também pra quem vai descolorir, tá gente? Vai servir esse tratamento também, tá? Com certeza Cabelos coloridos, descoloridos, tá? Então o que que a gente vai fazer? É, é, é O shampoo tem que ser esse, tá? É de preferência, né? Não pode usar antiresíduo Que é muito forte E você vai pintar o seu cabelo Olha, gente Pode ser feito esse tratamento Antes de pintar o cabelo Alguns dias antes Ou duas vezes antes Duas lavagens antes também Pra preparar melhor Se o cabelo tá muitas vezes ressecado, tá? Ou depois também Pode ser feito no dia Quando você quiser, tá? Pode ser feito no dia Ah, eu pintei meu cabelo hoje Eu descolori hoje Pode fazer no dia mesmo Porque você vai fazer o tratamento, né? Ou depois também, tá? Depois que passar Você pode continuar fazendo Agora, como é que a gente vai fazer? Gente, olha Já tá tudo aqui A gente vai colocar Olha Eu vou colocar logo o creme, tá? Pode ser Hoje eu vou usar Pode ser usado Hidratação Eu vou mostrar aqui pra vocês Gente, olha Eu sempre gosto Eu gosto de comprar Essa da Euvive, tá? É o SEV no Brasil É uma hidratação Com pegada de nutrição Tá? Então é da L'Oreal Tem qualquer supermercado Perfumaria É produto popular, né? É uma hidratação popular Ela é enriquecida com um olhinho de coco No caso aqui, tá? De preferência Que se... Hidratação Eu sempre dou essa dica, tá? Que tenha um pouquinho de... Na sua composição, né? Um óleo capilar Porque tem uma pegada de nutrição Então é melhor pro cabelo Agora A gente vai colocar a gosto, tá? Meu cabelo Gente, olha Pode ser hidratação Pode ser nutrição Ou Reconstrução De repente O seu cabelo Ele tá... Máscaras, tá? Pode ser qualquer uma delas É... De repente O seu cabelo tá... Tá muito poroso Às vezes até meio quebradiço Então prefira a máscara de reconstrução Porque vai dar força E vai resolver mais esse problema, tá? Coloque a gosto De acordo com o comprimento do seu cabelo Já tá aqui na cubuquinha E a gente vai entrar Com o nosso produtinho Que não pode faltar Que ele vai fazer toda a diferença Gente Óleo capilar Gente, olha Esse é o óleo de coco Que tá um verão danado aqui na Holanda Tá muito quente, gente Sensação de 40 graus Óleo de coco, tá? Que eu vou usar Mas você vai usar O seu óleo capilar Que você quiser Tiver aí, tá? Eu gosto muito do óleo de coco Gente, óleo Óleo de coco Gente, olha Antes de eu falar aqui pra vocês Eu vou colocar aqui Antes da gente começar Eu vou colocar de acordo Vai entrar as colherzinhas aqui, tá? De acordo com as colheres De acordo com o comprimento do seu cabelo A marrozinha, claro, né? Vai ser a colher de sopa Vai ser com cabelo longo Meu cabelo é longo Essa que eu vou usar Cabelo mediano Chamo de colher de chá Ou colher de sobremesa É essa de tamanhinho aqui, tá? Pro cabelo mediano Assim, um pouco abaixo do ombro E pra um comprimento curto, né? Essas colheres assim Que adoçam café, né? Que são as pequenininhas Bom? Então você vai usar Essas colheres Pra colocar o óleo de coco Gente, o óleo Geralmente aqui na Holanda Ele fica bem pastoso, tá? Mas agora, como tá muito quente Ele tá bem, ó Bem líquido É, porque é frio aqui, né? Eu coloco uma colher de sopa Tá bom? Vou colocar aqui direto na cumbuca Depois eu mostro pra vocês, tá? Agora, o que a gente faz É, é... É, tem que ter cuidado aqui Porque você não derrama Tá muito líquido E tá bem esse óleo de coco Que eu comprei recentemente Ele tá na boca Gente, olha Nosso que não pode faltar também Já que a gente quer deixar Nosso cabelo power, né? Principalmente Se for antes Ou depois também, né? Que a gente usa esse tratamento Depois que a gente pintou Ou descoloriu Então, a queratina sem enxágue Não pode faltar, tá? Gente, essa daqui da KeraVit Mas toda marca tem A queratina sem enxágue Tá? Que é da Milstrato, né? Essa daqui Agora, a queratina sem enxágue Toda marca tem Ela tem 50% de óleo E 50% de queratina líquida Então, a gente mistura, né? As duas aqui Mistura E vai colocar No meu caso Aí vocês colocam De acordo com as colheres Que a gente já falou aqui, tá? De acordo com o comprimento Do seu cabelo No meu caso É um cabelo longo Então, eu vou colocar Uma colher de sopa, tá? Olha Aqui com vocês Aí eu coloco direto Ali na cumbuca E a gente vai misturar junto Aqui Colherzinha de sopa Olha, gente Esses ingredientes Vamos falar da queratina, tá? A gente já falou Do óleo de coco, né? Que é... Falar um pouquinho mais do óleo No caso Óleos em geral, tá? Não só óleo de coco Você usa o óleo Que você tiver Pode ser até óleo de... É... Azeite de oliva Porque não Eu uso às vezes No meu cabelo Pode ser macadamia Argan Óleo de... Óleo de semente de uva Tem um milhão no mercado, né? Óleo de coco Tá? Então Sobre o óleo O óleo capilar Ele vai fazer Com que A hidratação A sua máscara Que você tá usando, né? Pode ser nutrição Como eu já falei aqui, né? Qualquer uma delas Máscara capilar Tenha mais efeito No cabelo Tá? Então isso Faz com que o óleo É uma das... É a via Quer dizer É a via Mais rápida Pra que o seu cabelo Fique mais hidratado Mais reconstruído Mais nutritivo De acordo com a máscara Que você tá usando Tá? Pode ser com qualquer máscara Queratina sem enxague Vamos misturando logo Tá? Vamos misturando Que a gente vai falando Mas também vai trabalhando Tá? Vou misturar aqui Que a gente não tinha misturado ainda É... E a queratina No caso A queratina sem enxague Ela tem a... Ela tem... Ela pode ser usada Sempre que a gente... A gente... Você pode ser usada Até todo dia Se você quer lavar Olha, eu lavo 3, 4 vezes Todo dia Pode usar Pode fazer cautelização Com ela Tipo uma cautelização Que a gente tá fazendo aqui Só que tem óleo Entendeu? Então... É... É uma cautelização Pegada de nutrição Tem todas as propriedades, né? Por isso que eu resolvi fazer Essa fórmula aqui Pra gente deixar O nosso cabelo mais forte E com certeza O resultado vai ser mais bonito também Tá? A queratina Ela dá força A queratina sem enxague Ela dá força pro cabelo Ela evita Evita bastante Mesmo Que o cabelo Entra em corte químico Principalmente os loiros, né? Quando a gente usa Aquelas nox mais altas Colorindo ou descolorindo Entendeu? Então... Então vamos lá Vamos... A gente já... Já viu todas as propriedades Porque é bom Eu mostrar pra vocês Porque aí a gente Entende mais O que o nosso cabelo precisa Né? E... E você cuida melhor Do seu cabelo Quando você Já conhece um pouco O riscado da história Né? Eu vou deixar aqui no card Três vídeos De cronograma capilar Pra ninguém Né? Ter a... Ter a desculpa De não ter como cuidar do cabelo Ah, não sei cuidar Então tem aqui, tá? Então vou deixar Três vídeos De cronograma capilar Pra trinta dias Um mês Então Primeiro vídeo Né? Cabelos coloridos Descoloridos O outro vídeo Especialmente Para cabelos Alisados Ticolato Guaridina Qualquer tipo de alisamento Lítio É... E o outro Terceiro Para... Especialmente Para os cabelos Progressivados Com botox Selagens Né? Marroquinas Todos os redutores De volumes Nós vamos deixar Aqui o nosso Né? Nosso tratamento De hoje Por 20 minutos Lave Somente com água Gente, olha Né? Já higienizamos Lavamos com xampu Então vou lavar Somente com água E finalize o cabelo Do jeito que você quiser Beijo, meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fica com esse final aí, tá? Tchau, tchau